Canal Comé é Justo, estamos aqui com mais um vídeo para você acompanhar aqui no nosso canal e você observando aí essas lindas abelhinhas, olha só, coletando o pólen neste lindo pé de araçá e olha só a quantidade de flores que ele produz, além de pólen, produz também néctar. É uma dica aí, uma ótima planta para você cultivar aí no seu quintal. Geralmente essas plantas aí você encontra no campo e pode plantar também no vaso. Ela pega facilmente, no campo mesmo você encontra mudas ou até do próprio frutinho do araçá você pode retirar sementes e fazer suas mudinhas. Vai atrair diversos tipos de abelhas, inclusive aí até abelha ápice gosta também e hoje flagrando aqui essas mandaguarias aqui coletando o pólen para levar para as caixas. Está vendo só que bacana? Então está aí mais uma dica para você aqui no canal Comé é Justo mostrando aí este lindo pé de araçá do campo florindo e as abelhas ali fazendo a festa. Se você gostou do vídeo, se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações e sempre que tiver vídeo novo você vai receber uma notificação aí para você acompanhar. Está certo? E compartilhe o vídeo também aí nas redes sociais. Um abração e até o próximo vídeo!